Trancar 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 Vestem 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 Estude 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 Querida 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 Escrever 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 Algia 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 Jardim accompaniment Jardim 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 Fort Cola Trancar Vestem Vestem Estude Estude Querida Escrever Escrever Alegria Alegria Jardim Jardim Mudança Mudança Forte Forte Cola Cola Fora 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 Patrão 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 Dos 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 Conversa 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 Fêmea 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 Sala de aula 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 Rir 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 Pimenta 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 Pega 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 Utónum 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 Fora Fora Patrão Patrão Doce Doce Conversa Conversa Fêmea 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 Sala de aula Sala de aula Rir 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 Pimenta 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 Pegue 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 Utónum Utónum Clima 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 Orgulho 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 Ents 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 Antes Almoço 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 Faca 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 Amarbo 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 Preto 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Viagem 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 Esporte 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 Clima Clima Orgulho Orgulho Antes Antes Almoço Almoço Faca Faca Amarbo 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 Viagem Exporte Exporte Bicicleta 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 País 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 Gis 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 Cotevelo 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 Ter Geleia 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 Reposa Reposa Formiga 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 Doente 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 Ervilha 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 Bicicleta 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 Gros Gis Cotevelo Gise Tur Gise Geleia. Geleia. Raposa. Raposa. Formiga. Formiga. Doente. Doente. Ervilha. Ervilha. Tia. 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 Gato. 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 Leite. 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 Caneira. 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 Relógio. 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 Café da manhã. Café da manhã Descansar 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 Cavalo 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 Mesa 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 Cheio 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 Gato Leite Leite Cadeira Cadeira Relógio 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 Café da manhã Café da manhã Descansar 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 Cavalo 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 Mesa Mesa Cheio 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 Verifica 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 Vaca 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 Boca 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Chantar 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 Crescer 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 Frio 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 Ponte 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 Interruptor 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 Verifica Verifica Vaca Vaca Boca Boca Depois de Depois de Chantar Crescer Crescer Frio Frio Pergunte Pergunte Ponto Interruptor Interruptor Ligaço 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 Casal 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 Fido do P 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 Porta 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 Leva 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 Socorro 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 Casar 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 Negrão 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 Degrau Degrau Academia 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 Mau 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 Ligás Ligás Casal Casal Dedo do pé Dedo do pé Porta Porta Leva Leva Socorro Socorro Casar Casar Negrau Negrau Academia 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 Mau Mau Sozinho 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 Conhecer 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 Açúcar 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 Pensar 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 Exposição 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 Camisa 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 Peh 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 Elnav 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 Rocha 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 Experimentar 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 Sozinho Sozinho Conhecer Conhecer Açúcar Açúcar Pensar Exposição Exposição Camisa Camisa Pé Pé Aeronave Aeronave Rocha Rocha Experimentar Experimentar Aprender 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 Muito 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 Pés 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 Saltar 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 Vezibol 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 Punt 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 Gravata 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 Sentar 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 Quente 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 Ódio 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 Aprender Aprender Muito Muito Peixe Peixe Saltar 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 Vezibol 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 Punt Punt Gravata Gravata Grazata Gravata Gravata Taverno Sentar Sentar Quente 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 Ódio 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 Oficial Virar 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 Elefante 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 Serpente 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 Frango 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 Bebida 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 Fumaça Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Adidas Comer 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 Pagar 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 Esperar 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 Oficial Oficial Virar Virar Elefante Elefante Serpente 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 Frango Frango Bebida Bebida Fumaça 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 Comer Comer Pegar 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 Esperar 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 Selvagem 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 Atrás 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 Mentira 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 Chuteiras 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 Sorriso 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 Tênis 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 Longo 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 Quassar 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 Desculpa 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 Urso 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 Selvagem 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 Atrás Atrás Mentira 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 Chuteiras Chuteiras Sorriso Sorriso Tênis 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 Longo 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 Quassar 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 Desculpa Desculpa Desculpa, Urso, Urso, Ambos, 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 Ambos. Jardins Lógico, Jardins Lógico, Jardins Lógico, Mandar, 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 Vegetal, 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 Vegetal. Arrégua, 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 Arrégua. Peito, Peito, Peito. Aguarde, 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 Aguarde. Ausente, 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 Ausente. Vejo, 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 Vejo. Bonita, 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 Bonita. Ambos, 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 Jardins Lógico, Jardins Lógico, Mandar, Mandar, Vegetal, Vegetal, Arrégua, 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 Peito, Peito. Aguarde, 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 Ausente, 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 Vejo, 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 Bonita Bonita Avô 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 Amor 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 Filho 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 Nadar 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 Velho 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 Compreendo 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 Cedo 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 Feio 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 Comprar 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 Muder 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 Avô Amor Amor Filho Filho Nadar Nadar Velho Velho Compreendo Compreendo Cedo Cedo Feio Feio Comprar Comprar Mover Mover Flor 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 Escolher 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 Grande 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 Ver 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 Batata 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 Fresco 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 Contar 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 Julaibol Calça 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 Velozes 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 Flor Flor Escolher Escolher Grande Grande Ver Ver Batata Fresco 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 Contar Contar Volaibol 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 Calça Calça Velozes Velozes Preencher 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 Vivo 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 Val 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 Morrer 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 Senhorita 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 Mãe 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 PULGAR 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 ESPERANÇA 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 ALUNA 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 Barbeiro 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 Preencher Preencher Vivo Vivo Val Val Morrer Morrer Senhorita Senhorita Mãe Mãe Polgar Polgar Esperança Esperança Aluna Aluna Barbeiro 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 Trabalho 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 Imenso 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 Grosso 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 Cofinho 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 Pai 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 Joelho 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 Sujo 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 Corpo 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 Rápido 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 Livro 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 Trabalho Trabalho Imenso 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 Grosso 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 Pai 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 Rápido 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 Filho Filho Contra 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 Obrigado Obrigado Perna 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 Bode 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 Cortar 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 Crote Care Perna Porco Carmo Perna Porco ENn issues Perna 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 Fritar Inferior 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 Orar 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 Filha Filha Contra Contra Obrigado Obrigado Perna Perna Bode Bode Cortar Cortar Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Fritar Fritar Inferior Inferior Orar Orar Cozinha 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 Ótimo! Ótimo 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 Doses 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 Puerco 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 Éçar 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 Faço 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 Novamente 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 Apreciar 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 Herói 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 Jovem 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 Cozinha 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 Ótimo Ótimo Doces Doces Porco 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 Assar 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 Faço 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 Novamente Novamente Apreciar 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 Herói Herói Jovem Jovem Acertar 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 Tesouras 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 Claves A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Clare Amarelo 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 Amiga 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 Chegar 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 Latido 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 Rã 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 Placa Encontrar 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 Acertar Acertar Tesouras Tesouras A floresta A floresta Amarelo Amarelo Amiga Amiga Chegar Chegar Latido Latido Rã Rã Placa Placa Encontrar Encontrar Dar 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 Presente 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 Usar Terminar 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 Pescoço 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 Torre 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 Dinheiro 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 Volta 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 Cutar 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 Segue Dar 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 Presente Presente Usar Usar Terminar 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 Pescoço 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 Torre Torre Dinheiro 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 Volta 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 Cutar 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 Segue, segue, contagem, 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 vai. Vai, vai, vai. TOK, 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 TOK. VENT, 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 VENT. URALHA 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 CONCEDE 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 GRITAR 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 ENSINAR 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 ANEL 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 Mensagem 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 Contagem Contagem Vai Vai Toque Toque Dente Dente Oralha Oralha Concede Concede Gritar Gritar Ensinar Ensinar Anel Anel Mensagem Mensagem Professor 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 Osso 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 Falar 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 Costa 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 Fala 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 bravo 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 mão 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 avô 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 professor professor ouço ouço falar falar costa costa colocar colocar futebol futebol bravo 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 mão mão avô 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 veja 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 imagem 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 memória 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 Estômago 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 Exame 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 Quer 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 Erros 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 Policial 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 Molhado 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 Cozinhar 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 Veja 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 Imagem Imagem Memória Memória Estômago 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 Exame 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 Quer Quer Arroz Arroz Policial Policial Molhado Molhado Cozinhar Fortuna 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 Azidar 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 Difícil 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 Carn 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 Facil Fácil 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 Óvum 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 Manter 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 Cinzento 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 Dormir 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 verde verde fortuna fortuna azidar azidar difícil difícil carne carne fácil fácil ovo ovo manter manter cinzento cinzento dormir 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 verde verde palco 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 elogio 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 mat 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 Segred 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 Chão 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 Dirigir 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 Cura 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 Feliz 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 Coelho 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 Corre 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 Palco Palco Elogio Elogio Mate Mate Segredo Segredo Chão 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 Dirigir Dirigir Cura 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 지�r PAD 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 SECON 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 Saia Borboleta 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 Finum 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Legal 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 Mosca 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 Refeição 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Pado Pado Seco Seco Saia Saia Borboleta Borboleta Fino Fino Para trás Para trás Legal Legal Mosca Mosca Refeição 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 Por aí Por aí Sobrinho 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 Boombairo 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 Moeda 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 Pôr 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 Tijela 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 Baixa 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 Escova 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 Osso 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 Apagador 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 Sobrinho Sobrinho Bombeiro Bombeiro Moeda Moeda Por Por Tigela Tigela Com fome Com fome Baixa Baixa Escova 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 Osso Osso Apagador 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 Águia 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 Golpe 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 Transportar 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 Músculo 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 Claro 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 Louco 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 Olho 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 Llap Lava 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 Certo 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 Preocupação 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 Águia Águia Golpe Golpe Transportar Transportar Músculo Músculo Claro Claro Louco Louco Olho Olho Lavar Lavar Certo 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 Preocupação Preocupação Coelho Desenhar 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 Cor 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 Caro 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 Sobrinha 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 Sangue 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 Juntos 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 Lição 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 Cantar 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 Vados 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 Sonho 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 Desenhar Desenhar Cor Cor Caro 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 Sobrinha 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 Sangue 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 Juntos 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 DADES SONHO SONHO DIÃO 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 PIPA 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 Através 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 CHORO 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 HUMANO 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 PIPA 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 PEQUENO 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 CHAPÉU 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 BOÇA 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 Bolsa. Fique. 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 Azul. 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 Leão. Leão. Pipa. Pipa. Através. 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 Choro. Choro. Humano. Humano. Pequeno. Pequeno. Chapéu. Chapéu. Bolsa. Bolsa. Fique. Fique. Azul. Azul. Pogás. 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 Fraco. Pogás. Fraco. 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 Pedir emprestado Vitória 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 Agora 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vanha 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 Prisão 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 Lento 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 Pugaz Pugaz Fraco Fraco Pintura 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Vitória 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 Agora 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 Eu vou Eu vou Venha Venha Prisão Prisão Lento Lento Castanho 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 Água 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 Triste 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 Lapis Lápis 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 Pausa 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 Ponto 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 Enfermeira 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 Braço 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 Rompas 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 Voto 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 Castanho Castanho Água Água Triste Triste Lápis Lápis Pausa Pausa Ponto Ponto Enfermeira Enfermeira Braço Braço Rompas 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 Voto 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 Cicardpe 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 Cronograma 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 Cicardpe 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 Viver Cicardpe Viver Viver De volta De volta De volta De volta Gostar 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 Comida 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 Sanduíche 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 Joquita 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 Em 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 Ficar de pé Ficar de pé Cronograma Cronograma Guarda Guarda Viver Viver De volta De volta De volta Gostar 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 Comida Comida Sanduíche Sanduíche Joquita 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 Em Em Somente 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 Caminhar 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 Rato RAT 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 VISITA 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 GUMBIAR 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 PÃO 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 RESPONDA 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 Ferver, ferver, pato, 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 nariz, 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 somente, somente, caminhar, caminhar, rato, visita, visita, bombiar, bombiar, pão, pão, responda, responda, ferver, ferver, pato, pato, nariz, nariz, alto, auto, 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 enviar, 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 enviar. Puxar, 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 voa, voa, voa. Vender, 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 vender. Pele, pele, pele. Pele, medicum. 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 Buracum. 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 Tio. 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 Medo. 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 Alto. Alto. Enviar. Enviar. Puxar. 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 Boa. Boa. Vender. Vender. ho. Péu. Medo. Péu. Péu. Tio, tio, medo, medo, convite, convite, convite. Convite, ombro, 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 ombro. Garfo Garfo Cão 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 Vacho 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 Ventoso 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 Maçã 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 Vizir Dizer 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 Dedo 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 Ler 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 Convite 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 Ombro Ombro Garfo Garfo Cão Ler Cão Ler Ler Baixo Ventoso Ventoso Maçã Maçã Dizer Dizer Dedo Dedo Ler Ler Barato 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 Dentista 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 Família 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 Fábrica 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 Popped 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 Ampla 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 Tertaruga 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 Dança 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 Nublado 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 Precisar 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 Brato Brato Dentista 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 Família Família Fábrica Fábrica Pópto 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 Ampla Ampla Tertaruga 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 Dança 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 Nublado 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 Precisar 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 Tertaruga 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 Tertaruga